Beleza nação corintiana, é hoje às 9h45, Timão no Maracanã, vamos jogar contra o Flamengo, né pessoal? O Flamengo é uma grande equipe do futebol brasileiro, uma das melhores equipes do Brasil hoje na atualidade, junto com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, é o time que tem dinheiro, né? É o time que tá contratando Deus e o mundo e mérito dele está na final. Apesar que o Varmengo e a CBF entraram em ação aqui em Taquera, mas tá tudo certo, já era pra tá 1x0 pro Corinthians, mas pessoal é o seguinte, o Corinthians vai entrar com garra, com determinação, o VP já sabe mais ou menos como o Flamengo joga, tá? Não vai ser jogo fácil, mas também o Flamengo já tá dizendo que ganhou, que é campeão da Copa do Brasil, que já é campeão da Libertadores, melhor time da América, vamos na humildade, é isso aí, a soberba, fica com a soberba que hoje nós vamos ver quem é campeão da Copa do Brasil, e hoje é 4 mil pessoas, 4 mil corintianos, né, que liberaram só apenas 4 mil corintianos, gritando no Maracanã, garra e força Timão, porque 4 mil pessoas é o que vale 70 mil pessoas no Maracanã, a gente consegue ainda gritar mais alto que a torcida do Flamengo, beleza? Então hoje às 9h45, Corinthians já vai começar daquele jeito. Flamengo, mais humildade, menos na soberba, tá? Porque aqui é Corinthians, é o último campeão da América, o último campeão brasileiro, que foi campeão mundial, que representou o Brasil, tá? É o último campeão apenas, tá? Campeão mundial de clubes, quem foi o último? Corinthians, representando o Brasil, então vocês não tão jogando contra qualquer timinho, tá jogando contra o campeão mundial, o último campeão mundial sul-americano, tá bom? Então, hoje às 9h45 a gente vai ver quem é campeão da Copa do Brasil, né, vamos ver se vocês são tudo isso mesmo, né, tô jogando em casa, né, vocês são favoritos, vocês já são campeão da Copa do Brasil, nem precisa jogar, vocês são campeão da Libertadores, vocês têm o VAR a favor de vocês, a CBF, mas nós vamos lutar contra vocês no Maracanã. Raça, Corinthians tem, determinação, Corinthians tem. Então, cuidado, hein, vocês estão jogando contra o Corinthians. Tamo junto, nação, dá uma olhadinha na torcida do Corinthians, a maior torcida do Brasil que apoia o time ganhando ou perdendo. Tamo junto, nação! Tchau! 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 Não deixe meu banto, banto alfimeno, tem interesseiro, amor na camisa, ou como polícia, em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar.